O 92º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos decorreu a 5 de outubro com uma sessão solene no Teatro Virgínia em Torres Novas. A cerimónia contou com as distinções honoríficas aos sócios que fazem parte da Associação há 50 anos, com decorações pela assiduidade e dedicação dos bombeiros e com discursos da Secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, do Presidente da Associação, Nuno Cruz, e do Presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira. Ao longo do dia, realizaram-se várias atividades, como o passeio das crianças pela cidade nos veículos dos bombeiros e o dia aberto no quartel. Nuno Cruz pela Associação, Nuno Cruz, e do Presidente da Associação Os jornais não são todos iguais. Campanha de promoção da edição de aniversário de Umirante, que vai para as bancas a 16 de novembro. Leia, assine e divulgue.